Oi gente, estou aqui na Galeria IAS, no desfile de várias lojas, entre elas a Michin e a Carmen Steveson, parceiras do blog. Estou aqui ao lado do ator Rodrigo Simas, que vai contar pra gente um pouquinho dos últimos e futuros trabalhos dele. Rodrigo, pelo que eu pude acompanhar nas redes sociais, a galera adorou o seu trabalho numa aliação. Muita gente comentou do casal Brutinha, o que você achou dessa repercussão? Eu posso falar que eu sou mais fã do que os fãs mesmo, eu gostava muito, me divertia muito. A parceria com a Ju Paiva foi muito bacana e eu acho que o casal Bruno e Fatinha caiu na graça do povo aí, casal Brutinha. Você vai entrar na próxima novela da Sete, Além do Horizonte. Conta pra gente um pouquinho desse papel que você vai fazer. Então, eu vou ser o Marlon, que vai ser irmão mais novo do William, que quem faz é o Thiago Rodrigues. E eu já fui pra Amazônia, gravei um tempo lá, gravei duas semanas lá. Então, foi uma experiência nova, nunca tinha gravado fora do Rio. E eu acho que vai ser uma novela, vai ter muita aventura no início, muita cena legal assim lá da Amazônia. E eu espero que vocês gostem. A gente vai acompanhar. Bom, hoje em dia a moda não abrange só as mulheres, né? Os homens também andam muito preocupados com a beleza. Qual que é o seu estilo? Como que você faz pra se vestir assim no dia a dia? Posso falar que eu tenho estilo básico. Gosto de calça jeans, calça normal assim, camisa básica. E tênis. Eu, às vezes, boto um casaco de couro quando tá frio. Mas eu sou bem despojado, assim. Bem, eu falo que meu estilo é básico. Obrigada pela atenção. Queria que você deixasse um recadinho pras leitoras do blog. Queria agradecer vocês por tudo, pelo carinho todo. Que tenho certeza que a galera aqui vê o seu blog, né? E um beijão. Espero que vocês curtam a próxima Vela das Sete. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Agora vou brincar a nossa blogueira, Mariana. E aí E aí Abertura